Fala moça, tudo certo? Pessoal, infelizmente não consegui acompanhar o parto das novilhas do meu sangue Eu viajei e tirei alguns dias de descanso Nesse tempo aí, elas fizeram de tudo, tudo certo pra dar errado, vamos dizer assim Porque a Guga, ela atrasou o parto, a prisão do parto era pra dia 19 de abril Ela atrasou Já a Fortaleza, que era pra dia 3 de maio, ela adiantou Ela adiantou muito ainda A Fortaleza, ela pariu dia 24 de abril Primeiro que a Guga E a Guga pariu só dia 27 Então tava fora da fazenda, pessoal Mas eu vou estar deixando um vídeo aí Do parto delas, o pessoal aqui da fazenda, a minha mãe Gravou o parto delas aí Então eu vou estar deixando aí pra não ficar sem aí no canal O vídeo delas Queria muito estar acompanhando, acompanhando o parto Vendo as bezerras após o nascimento aí Acompanhando a ordem, estando mostrando pra vocês Mas infelizmente não consegui, pessoal Então eu vou deixando o vídeo do parto, beleza? Acompanha aí Música 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 Música